Essas pessoas que estão aí, os patriotas, eu tenho dois sentimentos. Primeiro, uma admiração enorme dessas pessoas, porque são incansáveis. Tem que admirar essas pessoas. Então, são incansáveis, estão debaixo de chuva, de sol, há não sei quanto tempo, contra tudo e contra todos. Não foram ouvidos, no final das contas, por ninguém para quem eles clamaram. Foram abandonados, foram deixados para trás. E hoje, dá pena também, porque estão clamando pelo quê hoje? Até 1º de janeiro, você tinha um dispositivo legal, constitucional, que justificava o entendimento dessas pessoas, na frente dos quartéis. Hoje, qual é o entendimento? O que elas acham que vai acontecer? Isso me dá uma dó danada, me dá uma tristeza. Eu fico recebendo uns áudios de WhatsApp, uns vídeos de WhatsApp, os mais sem pé nem cabeça do planeta Terra. Falo assim, em que planeta que vocês estão? O problema...